Uma menina de 5 anos foi atacada por um cão na freguesia de Guardizela. A criança está no hospital de Guimarães. Viemos tomar café no fim do almoço, tivemos café na esplanada do café. Eu passei para outro salão ao lado onde estavam a jogar duas cartas e fiquei ali a ver jogar cartas. Nisto passado, 5, 10 minutos, vieram chamar para mim que uma menina foi atacada. O animal, da raça dog argentino, aproveitou o facto de o dono estar a abrir o portão da casa e fugiu para a rua. Na altura, a criança estava a passar no local e o cão acabou por atacá-la. Não sei se será a tia ou se será a mãe que ia para trabalhar ou se ir ao portão. O portão abriu e o cão, ao ver as pessoas a passar, atacaram. É uma vedação que está fechada e ele atacou porque passou o portão aberto. O ataque provocou-lhe lesões, sobretudo na face. Segundo a informação, mais ou menos que tenho, que acho que foi atacada pela cabeça. Foi atacada pela cabeça. Se está um ferimento muito grave ou não, sei também não posso afirmar se está muito grave. Após o ataque, a menina necessitou de ser submetida a uma intervenção cirúrgica. Ontem, a informação que me deram, uma irmã minha, que me ligou, para ter calma, que ia ser operada às 9 horas da noite, que não aconteceu às 2 ou 2 e pouco da tarde, para ter calma que ia ser operada e para esperar as novas notícias que sejam boas. O ataque ocorreu ao início da tarde, esta última quinta-feira. A GNR deslocou-se ao local para apreender o animal.